Fala galera, beleza? Tivemos uma instrução hoje, utilizando aqui a nossa arma pra instrução Bahia em engenharia, uma réplica da G17, temos aqui um trigo, setinho, deve colocar a lanterna, carregador, né? Levanta a mão! Vem pra trás do veículo! Volta a mão atrás do cabelo entre nossos dedos! Abra as pernas! Tem mais alguém no veículo? Não! 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 Muito boa! Essa arma pra instrução! E é isso aí! Vamos com tudo em engenharia! Vamos juntos! Não! 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 Não!